Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Dubladora de LOL cancelada por dizer verdades. Lá do canal Tragicômico, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E sim, galera, eu vi no último vídeo que eu reagi a este camarada, que teve muitos comentários, e eu até fiquei feliz por um lado, mas triste por outro, percebi que tem pessoas que dizem que não curtem o Wagner. Eu particularmente gosto dele, eu gosto das opiniões dele, assim, particularmente eu identifico até com algumas opiniões, não quer dizer que eu concordo com todas, entendo também se você não quiser assistir esse vídeo, não tem problema, tá bom? Mas como a maioria venceu, que são as pessoas, no caso, que gostam quando eu reajo a algum vídeo dele, porque gostam de saber o meu ponto a respeito de alguma coisa, então eu estou trazendo esse vídeo aqui, tá bom? Mas eu vou entender caso você não seja uma dessas pessoas que curtem e não queira ver o vídeo. De qualquer forma, eu achei interessante porque mexeu com dublagem, já mexeu comigo, porque embora eu não trabalhe com isso, mas eu sou um fã de dublagem brasileira, tá ligado? E eu estou vendo aqui que parece que teve um problema com uma dubladora do jogo conhecido como LOL. Eu nunca joguei LOL, tá ligado? Eu já vi até o League of Legends, no caso, que passou na Netflix, no caso, o anime, eu particularmente achei legal, tá ligado? Mas agora o jogo em si eu particularmente nunca joguei. De qualquer forma, eu quero ver o que essa moça falou, essa dubladora do LOL, né, de algum dos personagens do LOL ali, o que ela falou de verdades pra acontecer o que aconteceu com ela. E digamos de passagem que, infelizmente, falar a verdade hoje em dia é uma coisa meio perigosa, dependendo de pra qual público você estará falando essa verdade. É verdade. Bom, de qualquer forma, eu quero ver esse vídeo aqui com vocês, naquele mesmo esquema, pra poder ver se a minha opinião bate com a opinião do Wagner. É claro, eu vou saber desse caso agora, eu não estou sabendo desse caso aí, dessa dubladora. Na real, eu acho que eu ouvi falar, mas eu não vi sobre outros canais falando, tá ligado? Eu vou ver agora, pela primeira vez aqui, pela perspectiva aqui do Wagner. Então, bora acompanhar pra ver o que estará saindo desse vídeo, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Treitas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem rolação, sem demora, bora para o que interessa direto, para o reaction, é claro, depois da vinheta. Valeu, a... E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Bora lá! Você, por um acaso, já assistiu esse vídeo aqui, em algum momento da sua vida? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda que já temos pó de dentadura, já! Já começou! Eu já... Não, vi, vi, perdão. Eu não vi esse vídeo aí, eu pensei que ele ia falar alguma coisa sobre o Monark, mas não, eu... Eu acho que eu vi... Eu esqueci o nome dessa dubladora, cara. Eu esqueci o nome da dubladora, mas eu vi alguns vídeos dela e eu achei muito engraçado ela colocando essa voz fofa em algumas pessoas, seja personalidade do YouTube, como, querendo ou não, né, o Conheiro aí é, né, uma personalidade, né, entre outras pessoas. E ela fez também um daquele do Colt Magnético, aquele que tem o maior barbão assim, mas ele faz uns negócios meio esquisitos, inclusive eu tô querendo até trazer um vídeo, um react de alguma coisa desse Colt Magnético aí, só por meme mesmo, porque é muito engraçado, tá ligado? Mas eu vi que ela dublou o cara falando com essa vozinha aí, eu achei muito engraçado, cara, na moral. Caso vocês queiram, deixe nos comentários aí pra eu trazer algum vídeo dela, sei lá, sobre isso aí. Mas o que que essa garota fez, cara? O que que ela fez? É... Vizedek, né, se eu não me engano, pelo que tá aparecendo ali. Tacalho! Mano. Tacalho! Tacalho. Esse vídeo é muito bom, né? Ele viralizou há um tempo atrás. Muito engraçado, muito engraçado. E provavelmente deve ter chegado em você, se não chegou agora, você viu essa pérola. Sim, sim. Ele foi feito pela Vizedek. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Vizedek e eu sou a dona da vozinha que vocês gostam. Eu não sabia, quando me deparei com esse vídeo, ela já fez alguns outros vídeos também, colocando essa voz de loli em várias pessoas. Fica engraçado pra caramba, já fez isso com o Xandão também. Não o ministro. O Super Xandão. E aí, eu descobri recentemente que ela não só faz vozes engraçadas de loli pra algumas pessoas onde isso realmente fica super cômico, mas ela é dubladora mesmo. E ela foi chamada pela Riot pra dublar um novo personagem de LOL, que é um dragãozinho. Moda da hora, inclusive, o personagem. Só que, digamos que a comunidade de LOL não é a mais simpática do mundo. Menos ainda no Twitter. E aí, começaram a cancelar ela, porque aparentemente a Vizedek falou algumas coisas que machucaram o coração dessa turma canceladora. E acabou fazendo um episódio parecido com a J.K. Rowling. Então, essa aqui é quase a nossa versão tupiniquim da treta da J.K. Rowling. Fala sério, mano. Cancelada por opiniões supostamente transfóbicas, que a gente vai ver. Essa pessoa aqui, que acabou me bloqueando, fez uma série de tweets expondo essa dubladora e contando sobre o dia em que ela fez alguma pessoa, ou foi amigo trans, ou foi o ex do amigo trans, que chorou por causa de alguma coisa que essa dubladora disse. Mas o que ela falou, Ditão? O que ela falou, gente? Segundo a própria Vizedek, o que ela disse foi que disforia é uma condição psiquiátrica que é essencial pro diagnóstico de ser trans. Isso foi o que ela falou, que pra essa galera já foi super transfóbico e passível de cancelamento. Então, essa primeira pessoa tava contando essa historinha, falando... Burrice é uma pessoa ainda ter a cara de pau de se pagar de santa correta depois de fazer o meu namorado e as minhas duas amigas chorar. É, parece que foi o namorado que era trans que chorou. Se ela já ofendeu três pessoas numa tacada só, imagina o que uma pessoa como essa faz deixando a linha de pensamento dela estufada como se fosse a dona da razão. De verdade, bicho, que decepção. E aí, como a gente já viu, a Vizedek explicou. Não é transfobia dizer que disforia é uma condição psiquiátrica que é essencial pro diagnóstico de ser trans. Nem todo mundo pode transicionar. Vai dar merda se for o caso. Isso aqui é simplesmente verdade. Essa galera começou a chamar toda aquela invenção de gênero fluido, gênero trevas, gênero praia, gênero, sei lá, guaxinim numa caçamba de lixo. Como é que é? Começou a falar que tudo isso faz parte do guarda-chuva LGBT e está dentro da causa trans. Então, são pessoas que fluem, são pessoas que sentem, né? Porque homem e mulher virou apenas um sentimento. Então, você pode sentir que é homem ou sentir que é mulher e, se você está sentindo isso, você é trans mesmo. Cara, assim, eu sei que ele vai continuar essa explicação aí, mas, cara, essa parada de você sentir que você é e você é e se outra pessoa falar que você não é transfobia, cara, assim, desculpa, cara, mas eu particularmente isso muita bobagem, tá ligado? Sendo bem franco. Porque, tipo, eu já vi e... Vamos lá, tá? Por favor, compreendam o que o negão vai falar aqui, tá bom? Respeita essas pessoas, ok? Querem fazer isso, façam, mas não vem ensinar isso pra nós, tá bom? Principalmente pras crianças. Mas eu sei que não é seu ponto. O que eu quero falar aqui é o seguinte, eu já vi... Cara, eu não sei se é meme, mas eu duvido que seja. Eu já vi um maluco de... Quantos anos que ele tinha? Não sei se era 54 anos, eu não lembro agora. Que o maluco, ele... Tipo, barbado, coroa, um homem velho, mas ele se sentia uma garota de 4 anos. Vestia, um vestidinho bonitinho, peruquinha loura e ainda foi adotado por uma família. Assim, se isso é meme, ok, até graças a Deus que seja um meme, mas ao mesmo tempo, eu não duvido que isso seja uma verdade. Porque hoje, se você disser que você tá se sentindo um cachorro, e isso daí vocês viram com certeza em algum lugar, seja no Twitter, seja no TikTok, seja onde, se a pessoa falar que tá se sentindo um cachorro e ela quiser viver como um cachorro e você falar que você não é cachorro, você tá sendo transfóbico, tá ligado? Já que, usando esse exemplo aqui no caso, né? Porque parece que isso é transfobia. Se você fala que a pessoa... A pessoa falou que é uma coisa, você fala que ela não é aquela coisa, então você tá sendo transfóbico. Enfim, dane-se a ciência, dane-se a biologia. Enfim, sei lá, mano. O mundo hoje tá muito esquisito, cara. Vamos continuar. Mesmo que não tenha um diagnóstico, mesmo que você não tenha disforia, você simplesmente diz que está sentindo e por tanto você é trans. O que é simplesmente um delírio woke. É uma viagem identitária progressista com base em absolutamente nada, mas que eles decidiram estabelecer que é uma verdade universal definitiva que todo mundo deve aceitar. Só que a Vizedec está tratando do assunto de uma forma científica mesmo, do diagnóstico de disforia que é necessário para que a pessoa faça a transição. Eu achei interessante que alguma pessoa falou aqui, o que ela tá falando não é nem algo subversivo de se dizer. É só por no Google. Até o mainstream aceita disforia de gênero como uma doença psicológica, que é uma coisa que vários deles se apegaram para falar, que ela foi transfóbica porque ela disse que basicamente ser trans é ser doente, é ter uma doença. Na verdade, ela disse que é uma condição psiquiátrica, né? Mas é basicamente isso, ó. Matéria da CNN, 2023, atualizada, né? Julho de 2023. Ó, disforia de gênero é uma desordem mental, é um transtorno mental, né? Em português a gente fala assim, eu acho. Então a CNN, que não é um portal de extrema direita reacionária, fez essa matéria com experts falando que sim, a disforia de gênero é um tipo de transtorno mental. Isso inclusive está no manual oficial, né? De problemas de desordem mental. Então vocês percebem por que eu fiz essa comparação com a J.K. Rowling? Porque ela também foi cancelada por transfobia por falar coisas que eram simplesmente fatos óbvios. A J.K. Rowling, no caso, criticou alguns portais lacradores que estavam chamando mulheres de pessoas que menstruam. Inclusive, recentemente aqui no Brasil, o nosso Ministério da Saúde chamou... Não, pera, o quê? Não, vamos lá. ...de pessoas que, no caso, criticou alguns portais lacradores que estavam chamando mulheres de pessoas que menstruam. Peraí, tem até escrito aqui, vamos lá. A Twitch vieram a resposta a um artigo de opinião do Saúde de Desenvolvimento Global, o Devex, que deixou o Oling ressentido com a manchete. Criando um mundo mais igualitário pós-Covid-19 para pessoas que menstruam. Pessoas que menstruam. Tenho certeza que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude. O Ombi... Essas aqui são palavras em inglês, eu não vou saber dizer. Modificações propositales da palavra woman. Ah, tá. Eu acho que é... No caso, mulher, no caso, né? Então, seria isso. No inglês, é para a mulher. Disse o Oling na noite desse sábado, dia 6. Cara, assim, essa é outra parada também que... Porra, cara. É fato científico, cara. Por favor, né? Me desculpe. Pô, o cara, ele pode falar que ele se sente mulher, mas ele não vai ser mulher. Não adianta, cara. Ele pode até fazer ali uma... Não sei se é reposição hormonal que eu falo, botar silicone no peito. Ficar, tipo, parecer mulher. Cara, tem uns camaradas que eles realmente fizeram troca de sexo e realmente, mano, engana muito homem aí, tá ligado? Mas não adianta, bicho. Não adianta. Você é uma pessoa modificada, tá ligado? Mas mulher, de fato, é isso aqui. Infelizmente, para vocês, no caso, é isso. Mulher que eu saiba, tipo, a minha esposa, ela menstrua todo mês, ela deu à luz ao meu filho. Por quê? Porque ela é mulher, mulher, tá ligado? Por mais que não queiram aceitar, por mais que falam, ah, ele está sendo transfóbico, quer dizer, cara. Então, eu estou sendo transfóbico igual à biologia, porque a biologia nos ensina isso. Homem, mulher, ah, você escolha o que você quiser, amigo, não tem nada com isso, com relação a isso daí. Mas você não pode mudar a verdade biológica. A verdade biológica é que tem homem e mulher, um dá à luz e menstrua, o outro não dá à luz, não menstrua, mas sai o sêmen dele para a mulher para gerar a vida ali. E é isso, tá ligado? Basicamente, é isso que essa moça aqui ela quis falar. Essa mulher aí, não é uma moça, é uma mulher aí, parece ter uns 40 e poucos anos já, tá ligado? Bonita, por sinal. Então, hoje parece ser errado, tá ligado? Eu estou falando aqui, mas ao mesmo tempo já estou pressentindo um perigo no ar, tá ligado? Mas, é uma verdade, cara. Eu só estou concordando com a verdade biológica, não estou concordando com a verdade malucógica que muitas pessoas acham que está certo e é isso, e você vai botar isso na cabeça dos outros e os outros têm que aceitar e dane-se. Se não aceitar, você transforma. Eu não aceito isso. Eu posso respeitar. Só porque eu respeito você não quer dizer que eu concordo com você. É simples. O mundo seria tão simples se as pessoas, que mesmo que não concordasse uma com as outras, mas conseguisse conviver com isso, tá ligado? Pô, tem muita coisa que a minha esposa, por exemplo, ela tem de pensamento de ideologia e tal que eu não concordo com ela, mas olha aí, eu sou casado com ela, amo ela, dou a minha vida por ela, tá ligado? mesmo assim a gente consegue viver em harmonia um com o outro porque a gente sabe que a cabeça de homem e mulher é diferente, mas ela também tem as ideologias dela, eu tenho as minhas ideologias, eu tenho os meus pensamentos, ela tem os pensamentos dela, tá ligado? E mesmo assim a gente consegue viver unido e amando um ao outro, respeitando a ideia um do outro, por mais que discorde de alguma coisa, tem uma divergência de alguma coisa, tá ligado? Que graças a Deus hoje já é bem pequena essa questão de divergência, mas tem divergência, tá ligado? Então eu acredito que o mundo ele seria muito mais tranquilo se as pessoas conseguissem ao mesmo tempo que concordar da outra porque querendo ou não isso é um diálogo de certa forma, né? Você meio que tá dialogando com a pessoa ali pra tentar entender o pensamento dela e talvez mudar o pensamento dela se você achar que tá errado ou vice-versa, sei lá, mas ao mesmo tempo conseguir se respeitar. Não. Se você fala uma coisa que é contra o que esse pessoal pensa, se você fala a respeito de biologia que é o que a gente ensina, é ensinado, não sei se é ensinado mais hoje, parece que não, nas escolas, na minha época eu ensinava biologia, enfim, se você falar alguma verdade da biologia hoje, você é considerado como homofóbico, transfóbico, que você c***, não sei o que, e mano, por favor, né? Venhamos e convinhamos, nada a ver uma coisa com a outra, vamos lá. Inclusive recentemente aqui no Brasil, o nosso Ministério da Saúde chamou mães de pessoa que pariu e o motivo pelo qual o nosso Ministério da Saúde evita mães de pessoa que pariu e o motivo pelo qual o nosso Ministério da Saúde evita usar a palavra mãe e chama de pessoa que pariu também tem a ver com essa treta aqui, porque vem desse pensamento de que essas palavras que já assumem um gênero são palavras essencialmente transfóbicas. Então, pra não... então quer dizer que a minha esposa, ela não pode se chamar de mãe pelo simples fato que ela deu a luz pro meu filho. Ah, por favor, cara. Não, por favor. Ai, cara, olha, eu vou te contar, bicho, olha esse mundo tá muito esquisito, cara. Putz que o parou. Transfóbico, ao invés de falar mãe, você tem que falar pessoa que pariu. Praticamente um xingamento, né, mano? Eles não cansam de... Ai, cara, eu fico pensando... Assim, quando o meu filho ele tava estudando em São Gonçalo, as tias, no caso, tinham mania de chamar ô pai, ô mãe, quando a gente tava numa reunião e tal e o filho tava lá na salinha, aí a gente tava ou o pai ou a mãe, no caso, tava numa outra sala separada, né, com a diretora e tal, tava tendo uma reunião e eles tinham, ao invés de chamar a pessoa pelo nome, elas tinham uma mania, mania, assim, modo de dizer, de chamar, tipo, a minha esposa tava do meu lado, ô mãe, olha só, eu quero te perguntar uma coisa, eu fico imaginando, ô pessoa que pariu, eu quero te perguntar uma coisa, ai, caramba, vou te contar, inventam cada merda, cara, olha, vai entender, cara, na moral. E problematizar essas questões, e problematizar a maternidade em geral, né, a gente já viu que leite materno não podia mais ser chamado de leite materno, tinha que ser chamado de leite humano. Você quer mamar? Tá bem. Mais uma vez, porque, ah, vocês não estão considerando as trans que podem ser pais que amamentam. Enfim, não é de hoje que eles pegam a causa... É sério isso? Essa parte, elas conseguem já fazer, as mulheres trans? Conseguem? Tipo, o leitinho sai assim do peito de silicone? Como é que funciona isso? Ah, não, acho que é mamadeira, o que eles quiserem, né? A gente pega a mamadeira, ah, tá, aí é fácil. causa trans? Para fazer um monte de coisas bizarras, né? Ficar mudando a língua, tem que ter pronome neutro, tem que ter gênero neutro, tem que acreditar que homem e mulher é só um sentimento que as pessoas podem fluir a hora que elas quiserem para um dos dois, tem que eliminar palavras femininas e masculinas, palavras que designam gênero, tem que acabar com as mães, com a maternidade, com o leite materno, com tudo que possa causar algum tipo de transtorno ou disparar um gatilho para essas pessoas que fazem parte de 0,001% da população porque, via de regra, um trans é estéreo além de tudo. Então, não só é muito raro o trans em si, a pessoa que sofre da disforia, que é um quadro mental raro, como é mais raro ainda uma pessoa que tem esse quadro e que engravidou e ainda gera leite, ainda produz leite. Mas, os militantes juram que é extremamente importante fazer isso tudo, mudar toda a língua e acabar com essas palavras. Bom, então a gente está vendo. Por favor, não façam isso. Não acabem com a língua do jeito que está, porque do jeito que está já é difícil e aí vocês vão colocar mais meia dúzia de groselha de palavra neutra para a gente aprender nas escolas e vai ficar complicado. Pô, mano, está de sacanagem, cara? Estava simplesmente falando a verdade e aí a resposta que ela recebeu foi Mano, eu assisti você concordou até com a J.K. Rowling. Olha que absurdo. Como se a J.K. Rowling tivesse falado só bobagem sobre esse tema. Eu li o texto todo que a J.K. Rowling fez, um texto longo falando sobre essa questão e a J.K. Rowling falou muito bem. Eu duvido que essa pessoa aqui que está acusando a Vizedek de concordar com a J.K. Rowling sequer consiga refutar o texto da J.K. Rowling sobre essa questão aí. Se é que ela leu dois trechos desse texto que a J.K. Rowling escreveu, né? Eu não li, mas eu já entendi de primeiro o que ela quis dizer. Essa daí, eu acho que mesmo que ela lesse de trás para frente e de frente para trás e de cabeça para baixo não ia entender nada. Tá ligado? Ia se fazer de burra e é isso. Falta trans que ela explicou completamente cada ponto de vista dela sobre isso. Eu duvido, duvido. Mas vamos lá. A Vizedek também fez o absurdo de concordar com a J.K. Rowling, né? Disse sobre trans ser doença. A gente está vendo. Ela falou que é uma condição psiquiátrica que é essencial para o diagnóstico de ser trans. Isso é simplesmente um fato. Então, se a pessoa tem problema com isso, ela tem problema com a ciência. Está negando a biologia. Disforia não tem nada a ver com isso, não. Então, a comunidade científica está errada. O DSM está errado. E quem está certo é só o Kyo-san. Muita gente viu. Foi mal aí. A Dona Delive vai deixar quieto, mas outras pessoas que estavam assistindo viram e estão revoltadas e decepcionadas. E a Vizedek continua a explicação dela falando. Não, eu disse que disforia é uma condição psiquiátrica. Pode ser considerada doença? Se pá, pode. É tratável. Seja com transição, seja com terapia. É basicamente isso mesmo. A transição é um dos tratamentos para disforia. Por isso que ela falou. É uma condição psiquiátrica que é essencial para esse diagnóstico. Para a pessoa transicionar, ela tem que ser diagnosticada com essa disforia. E como ela falou, não é uma coisa que pode todo mundo, tipo, ah, eu decidi que eu simplesmente quero transicionar agora. E pronto. Aí vai lá e começa a fazer um tratamento hormonal irreversível. Começa a fazer cirurgias irreversíveis que vão prejudicar para caramba toda a sua qualidade de vida. Assim como a pessoa não pode ir no médico agora e falar eu quero amputar a minha perna. Por quê? Porque eu quero. Estou afim. Amputa a minha perna aí. O médico não vai amputar. Para quê? Então é basicamente isso. Existem algumas coisas que a medicina precisa seguir, precisa respeitar. E é por isso que para fazer a transição, antes a pessoa precisa ser diagnosticada com disforia. E ela continuou falando eu defendi a J.K. Rowling porque eu vejo muita gente ameaçando ela de morte e abuso. E isso eu não posso aceitar para qualquer pessoa. Ou seja, ela foi extremamente razoável nas duas posições. Mas claro, os ministros histéricos do Twitter, essa comunidade de LOL super saudável, viu isso e pensou meu Deus, que absurdo. Ela está divulgando o que a comunidade científica já tem por consenso. Isso é completamente absurdo. Não pode, porque fatos científicos são transfóbicos. E o Eli também apareceu para comentar o assunto falando minha solidariedade a Vizedek, que está sob tentativa de cancelamento dos wokes por dizer o que qualquer pessoa pode ler nos manuais DSM ou CID, que a disforia de gênero é um transtorno para o qual a transição pode ou não ser um tratamento. E por dizer que transicionados podem se arrepender, o que é basicamente apontado em obras como Time to Think da jornalista da BBC, Hannah Burns. A nota é boa, muito acima da média do que se vê de criadores de conteúdo sob pressão similar. Aguente firme que passa, os covardes anônimos vão procurar um alvo menos forte que você para fazer bullying. Mostrar força e temperança diante da pseudo-valentia e destempero da turba é vencer. Isso ele comentou na nota dela, que eu também compartilhei. E há uma nota em que ela diz o seguinte, Olá, tudo bem? Prazer. Eu sou de centro moderado e acredito que o debate para questões importantes deve ser livre e respeitoso. Acredito também na diferença de opinião. E que se você não concorda com a minha, você está livre para debater, discordar ou simplesmente bloquear e seguir com a sua vida. O que você não está livre para fazer é perseguir e impor a sua verdade como universal ou atacar lados que não têm nada a ver com o debate. Vivemos numa democracia e o debate deve ser livre. Eu não vou pedir desculpas por opinião, seja por uma opinião passada que pode ser ou não a que eu mantenha, seja por uma opinião atual ou até mesmo por uma opinião futura que não sabemos o que será. Mano, só aqui eu já aplaudo essa nota dela. Como o Willy falou, muito acima da média de qualquer pessoa que acaba caindo na bolha do cancelamento ali. Porque, infelizmente, não é todo mundo que tem a coragem de se posicionar dessa maneira. Falando que não vai ficar pedindo desculpa por uma simples opinião. Mas está certo ela, cara, vai pedir desculpa. Cara, assim, é como eu acabei de falar e eu repito, o mundo seria muito melhor se as pessoas parassem com essa palhaçada, com essa frescura de que, ah, eu vou dar a minha opinião sobre o que você está pensando aí. Olha, eu não concordo por causa disso. Diz-se o cara apresenta pontos plausíveis, ponto científico. E aí vem a pessoa que não tem argumento nenhum. Ah, você é transfóbico, você é homofóbico, você é machista, é taxista, é guitarrista. Mano, por favor, tenha argumento. Se você não tem argumento, faça o que ela falou. Pelo menos, ah, eu não vou seguir mais, não vou recomendar mais. Não vou falar mal porque, cara, eu não consegui refutar, mas eu também não vou falar mal da pessoa. Pô, cara, é simples, tá ligado? Mas só que o problema do ser humano é o orgulho, tá ligado? A pessoa que estava lá criticando ela, super orgulhosa, óbvio, porque ela não ia deixar passar, mesmo que ela não tivesse nenhum argumento contra o argumento da Vizedek. E, assim, como ele falou também, eu também faço das palavras do Wagner a minha, de fato, ela foi muito perfeita ali nas colocações dela nesse texto aqui. Porque, cara, vai se desculpar por quê? Só porque você tem uma opinião? Pô, cara, a minha opinião é que, pô, chocolate é melhor do que coco. Aí você é um cara que adora coco, mas odeia chocolate. Pô, cara, mas olha só, eu não concordo contigo porque o coco tem esses floquinhos aqui, o chocolate já não tem e tal. Aí eu venho contra o argumento, não, mas o chocolate, embora ele não tenha esses floquinhos, mas tem o chocolate que tem o granulado, não sei o que, pá, pá, pá. ou seja, é uma discussão de duas pessoas que gostam de uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo um tem a opinião no caso sobre aquilo dali e dane-se aí, só você gosta de coco, eu gosto de chocolate, ok, então você fica com o seu coco, eu vou ficar com o meu chocolate, você vai pra lá, eu vou pra cá e todo mundo fica feliz. Agora não, pô, cara, olha só, eu gosto de chocolate, não gosto de coco por causa disso, isso, isso, ah, o cara que gosta de coco, é, você é um cocofóbico, por que você não gosta de coco? Eu sou obrigado a gostar de coco? Então assim, é isso que acontece hoje, se você fala que não concorda com um pensamento que hoje é desse tipo, tipo, ah, eu sou, eu tô me sentindo isso, eu sou um jacaré, eu tô me sentindo um jacaré, então todo mundo tem que me respeitar como um jacaré, se alguém vier tentar fazer couro da minha pele pra fazer roupa, eu vou morder, eu vou matar, enfim, e se você falar que, cara, mas olha só, você não é um jacaré, você é uma pessoa, é normal, você tá, pá, você é um jacaréfóbico, tá ligado? Então é um negócio meio chato, meio não, chato ou cacete, né, é extremamente insuportável isso, tá ligado? Tá difícil viver na sociedade hoje com esses pensamentos esquisitos, tá ligado? Então, parabéns demais pra Vizedek pela postura, se mostrou uma mulher muito mais empoderada do que esses canceladores arrombados aí que tão querendo acabar com o trabalho dela, porque ela falou umas coisas que o pessoal acha que é um absurdo, mesmo que seja simplesmente um fato científico. Em relação a algo tão delicado e definitivo como a transição, o meu posicionamento é de prudência, visto que tem muito mais sobre isso do que parecer legal na internet pro seu grupinho de amigos. Além do fato de que pode ser algo danoso e irreversível caso haja arrependimento. Então, mas, mano, completamente Bazed até aqui. É algo muito mais profundo do que simplesmente frases prontas ou aceitação em grupinhos. Eu não estou pedindo concordância acerca de nenhum dos meus posicionamentos. O que eu estou pedindo é também prudência. Não é democrático ou aceitável que se persiga qualquer um que tenha trabalhado comigo por posicionamentos meus que trazem preocupação ao debate. Por que ela está falando isso aqui? Porque, como estavam tentando cancelar ela, começaram a marcar a Riot falando olha Riot, você vai mesmo colocar uma transfóbica pra dublar um personagem seu? Meu Deus, isso é um absurdo. Os caras falando que não iam jogar com o personagem que ela dublou. Enfim, eles estão tentando cancelar, como a gente já viu várias vezes. Então, estavam indo atrás de colegas, de trabalho, de marcas pra praticar o cancelamento. porque ela falou que a disforia é uma condição psiquiátrica que é essencial pro diagnóstico de ser trans. Algo correto, mas que os hipersensíveis do cancelamento não conseguem aguentar. Tipo, eles não conseguem lidar com a verdade, né? Como o Ben Shapiro sempre fala, a verdade não liga pros seus sentimentos e eles não entendem isso. Então, se a verdade machuca os sentimentos deles, se eles são sensíveis ao ponto de não conseguir lidar com essa realidade, então a culpa é de quem está falando que a realidade é a realidade. Muito legal, né? Cancelar alguém por uma coisa dessas. Então, por isso que ela está falando que não é democrático fazer isso, de fato. Eles estão imaginando essas pessoas aí, cara, no futuro. Provavelmente, são um bando de jovens leis com pera que não aguentam um insulto, tá ligado? Eu meio que já passei por isso numa situação que eu não vou falar, óbvio, né? Mas eu falei de uma coisa e, enfim, o cara faltou pouco fazer besteira com ele mesmo, tá ligado? Então, assim, não preciso falar, talvez falando isso vocês entendem o que eu estou falando, mas eu fico pensando, caraca, mas essa geração de hoje está se ofendendo com besteira, tá ligado? Está se ofendendo com coisa que não era para se ofender e, caraca, eu fico imaginando essa galera na época do dinossauro, tá ligado? Que tinha que se impor, né? Se você não se impusesse ali, você virava janta. E provavelmente sofreriam bullying pelos homens das cavernas que tinha lá, é, provavelmente, né? Tá ligado? Na época do... Mano, sei lá, parece que daquela época para cá, quanto mais tecnologia tem, quanto mais coisas facilitadas para o ser humano tem, parece que mais afrescalhado o ser humano vai ficando. Não estou dizendo todo o ser humano, né? Mas alguns, né? Acabam ficando tão afrescalhado que qualquer palavra ofende. Não importa se você é um youtuber pequeno, se você falar uma verdade, você é... Ai, meu coração... Ai, ele falou isso. Ai, meu Deus do céu, vou morrer, vou morrer... Enfim, né? Cara, o último vídeo que eu vi do Wagner não foi monetizado, mas eu não imagino o porquê, né? Eu duvido que esse daqui não vai ser a mesma coisa, mas vamos lá. Estão tentando calar ela através do cancelamento, tentando cortar toda a rede de financiamento dela, fazendo com que ela tenha suas redes derrubadas, perca o seu emprego, o seu trabalho, porque assim ela vai ser obrigada a parar de falar essa verdade que machuca o coraçãozinho dos hipersensíveis do Twitter. O debate, ele deve ser encerrado ao debate e só, né? A discussão deveria ficar restrita a ela mesma. Isso deveria ser o básico e o mínimo para prosseguirmos como sociedade, principalmente uma democracia. Você é livre para gostar ou não de mim, do meu trabalho. Você é livre para ter a sua opinião e visão de mundo. E é importante salientar que a recíproca para mim também deve ser verdadeira. Tanto eu quanto você somos pessoas únicas, com experiências diversas e plurais. E nenhum dos dois tem mais importância que o outro. Não gostaria que isso virasse picuinha ou fofoca. Não quero impulsionar briguinha de ego na internet. Caso haja algum dano ou prejuízo futuro, gostaria de informar que prosseguirei esse debate no campo judicial, infelizmente, assinado Vizedek. Então, a nota dela também foi muito boa. Pô, além de ser based, ela se expressa bem. Não foi nem algo assim, pô, ela... O que ela está falando que está certo faz sentido, mas, nossa, ela se expressou tão mal. Não, ela não se expressou mal. Dá para entender tudo o que ela falou e nada foi absurdo para justificar um cancelamento. O cancelamento já é injusto. E sem contar que ela foi super, super educada. Super educada. Você percebe na forma de escrever dela ali que não tem nada ali de respeitoso ou até para a pessoa que desrespeitou ela, tá ligado? Pô, é... Fenomenal essa grota. Justificável por si só, né? Acho que raríssimos são os casos que a gente pode concordar que, não, nesse caso até que faz algum sentido. Via de regra quando é um cancelamento que parte da turma woke, porque 99,999% das vezes vai ser uma coisa super idiota. É simplesmente uma pessoa falando uma coisa que eles não gostam de ouvir e eles acham que isso é motivo para cancelar, para acabar com a vida de alguém, para acabar com o emprego de alguém, para acabar com as redes sociais de uma pessoa e impedir que essa pessoa continue falando porque eles não gostam do que essa pessoa fala. Então, essa pessoa precisa ser destruída. Isso é o cancelamento. E estavam tentando. E isso aqui é realmente perigoso, tá? Por mais que o cancelamento esteja enfraquecendo, a Riot é uma empresa bem lacradorazinha. Então, tomara que nesse caso aqui não acabe sobrando para a Vizedek. Muitos não sabem, mas eles basicamente tiraram o Marcelo Campos da dublagem do Echo na série Arkane porque o Marcelo Campos é branco e o Echo é negro. E aí começaram com essa palhaçada de que só negro pode dublar negro. A voz do Marcelo Campos que era ótima no Echo então acabou sendo substituída para colocar um dublador negro no lugar, né? Na série. Não que a dublagem... Ai, caraca, mano. Putz, que par... Aí entra naquele campo... Cara, eu acabei desligando aqui sem querer. Aí entra também naquele campo dos atores que são de baixa estatura, ou seja, anões. Né? Aí você vai fazer uns set anões, aí tem um ator ali, pô, caraca, o cara manda bem pra caraca na interpretação e tal e vão fazer um CGI pra colocar ele na estatura de um anão. Igual foi do filme que ele postou aqui agora que eu até esqueci o nome, que é com aquele... Marlon Wayans, né? Que ele... Eu esqueci o nome agora, acho que é... Acho que é o nome do filme. Eu sei que ele, o irmão dele, no caso, enfim... E ele tá como uma criança, tá ligado? Pô, CGI... Ah, não. Mas não era pra ter colocado um ator de 1,85m de altura como um anão. Tem que pegar um anão pra colocar pra fazer filme de anão. Aí vai e coloca um anão que não sabe interpretar. Tá ligado? Então, assim, a mesma coisa na dublagem. Ah, não. Tem que botar um negro pra interpretar um negro na dublagem. Precisa botar um branco... Mano, eu particularmente acho isso nada a ver porque dublagem não vê cor, car... Não vê cor. Caraca, eu tô ficando bolado, mano. Vou te contar... É cada coisa que não tem nada a ver. Tudo bem, o cara... Eu coloco um rapaz aqui, né? Que tá aparecendo aqui agora pra mim, vai aparecer rápido pra vocês aí. O cara é negro. De repente ele manda bem na dublagem? Pô, show de bola. Mas caraca, pra que isso, mano? Ah, não. Você tem que dublar... Então a Úrsula também não poderia dublar o Goku que era um menino, tá ligado? Quando ela era criança era a voz do Goku. Ela não poderia também dublar o Naruto que praticamente quando ele ficou adulto ainda era a voz da Úrsula Bezerra, a irmã doendo Bezerra. Por quê? Ah, não. Porque ela é mulher e o Goku é homem. Caraca. Mano, pra que palhaçada? Tanta frescura que... Essas paradas não tem nada a ver, bicho. É dublagem, cara. Dublagem, dublagem. Então se for assim a pessoa não pode dublar um animal, tá ligado? Tipo um Pokémon que sabe falar tipo o Meow lá. Então tem que botar um gato pra dublar o Meow, porra. Caraca. Mano, de conta, cara. Vocês estão me vendo assim rindo mas eu mesmo tô rindo de nervoso, cara. Mano, mano. A dublagem nova tem ficado ruim mas a dublagem com certeza era melhor. Agora calma aí rapidinho. A gente já volta do vídeo. Vai ser muito rápido mesmo. Não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso, não perde tempo. Compra logo o melhor curso de inglês na internet, o Método Beway. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante 200 reais. Já ouvi falar muito desse método aí. Eu prometi que ia ser rápido então bora voltar pro vídeo. E aqui a gente pode ver um pouco de como age a turminha do amor, né? Ao se deparar com uma pessoa falando verdades que eles não gostam de escutar. Sua vagabunda é transsobia crime e fez papo facho de merda, falsa democracia e liberdade de expressão no seu rabo que a sua alma queime no inferno. Será que essa pessoa se quer acreditar em... Que isso, mano? Caraca. Só faltou o botão amém. 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 Tem mais, ó. Aquela repentina vontade de saquear alguém. Nem me deu o trabalho de ler essa porcaria toda. Que ódio. Essa galera não gosta de ler, né? A redação do Enem, o prazo da redação do Enem já passou, né? Sabendo que ela é LGBT+, é com certeza uma vergonha pra comunidade. Pra vocês verem. Por isso que eu sempre falo, eles não lutam por mulheres, eles não lutam por LGBT, não. Eles lutam por NPCs woke, por NPCs lacradores. Se você não é um NPC lacrador, você merece ser esfaqueado. E não importa se você é uma mulher LGBT, não importa. Porque não tá agindo como um NPC woke. Então, merece tudo de pior. Como é que você vai falar pra mim que a luta deles, a causa deles realmente é pelas mulheres, pela comunidade LGBT, quando uma mulher simplesmente fala algo que é um fato científico e eles falam ela deveria ser esfaqueada, eu não tenho vontade de esfaquear ela. É muito amor, né? Meu Deus do céu. Não é nenhuma novidade de gente de dentro da comunidade destilando preconceitos óbvios. Sei lá, não custa nada respeitar o próximo. Disse a pessoa que disse que tem vontade de esfaquear alguém porque ela falou coisas que ele não concorda. E detalhezinho pra bandeirinha aqui, né? É a bandeira da Palestina. Não quer dizer que ele apoia o Hamas, o movimento terrorista. Mas, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Será que, além de concordar com o comentário que fala sobre esfaquear uma mulher LGBT, o tal do Noru aí ainda é meio antissemita? Será? Esquerda sendo do amor, como sempre. E aqui uma pessoa resgatou alguns outros tweets, ó, falando que viu uma galera dizendo que tá decepcionado, que não sabia que ela era assim, etc. E eu entendo que nem todo mundo acaba tendo acesso a informação sobre famosos, mas não é a primeira vez que essa dubladorazinha nojenta é metida com transfobia. Vamos ver quais foram as outras publicações terríveis que desenterraram. Se eu for começar a brigar com rádio queer, vai ser chutar cachorro morto. Geral aqui tem o mesmo bife que eu com essa galera. Mas vou criticar rádio queer, vou criticar rádio fém, vou criticar toda bochinha autoritária que quer impor sua própria bíblia pra mim. Beis it, só isso. O que tem de errado nesse comentário? Então quer dizer que se a pessoa não gosta de rádio fém e rádio queer, ela é transfóbica? Meu Deus, hein? Eu nem sei o que é isso, bicho. Pedir pra mudar a minha língua nativa a ponto de inventar uma nova língua e me crucificar por rejeitar isso é impor uma bíblia. Eu te chamo do pronome que você quiser, mas pedir pra eu mutilar a minha língua nativa por treta importada que não faz sentido, eu não vou. Mais uma vez, beis it. E ainda foi bastante educada. Falou, eu até te chamo pelo pronome que você quiser, mas não, eu não vou mutilar a minha língua por causa de meia dúzia de militantes que estão querendo importar uma pauta que já é idiota no país original e no nosso país que é mais idiota ainda. Então, Vizetex só estava sendo beis it nesses tweets. Nada demais, nada que justifique um cancelamento. O que mais? Eu sou no masculino ou feminino que ela preferir. Eu estou falando da invenção de uma nova língua, forçadamente e não naturalmente. Você mudou o ponto. Volte aqui quando estiver falando da mesma coisa. O sexo é binário, ou é homem ou é mulher. Qualquer coisa além disso é exceção à regra e muito estatisticamente pequeno ou é loucura queer e imposição. Você tem o direito de pensar o que quiser sobre você mesmo. Você não tem o direito de impor como as pessoas se referem a você. Cara, isso aqui é simplesmente verdade. Como é que alguém pode discordar disso, velho? É óbvio que ninguém tem o direito de exigir ser tratado por todas as pessoas do mundo de determinada maneira. Porque é aquela velha história. Se você pode exigir os seus pronomes, por que você não pode exigir os seus adjetivos? Então agora, todo mundo é obrigado a se referir a mim como o homem mais lindo do mundo, o cara mais inteligente do planeta ou pica das galáxias. Porque eu exijo esses adjetivos. Por que eu não posso fazer esses adjetivos? Eu quero ser tratado assim. Eu quero que me tratem dessa maneira. Eu exijo que me tratem. Assim, é falta de respeito porque eu estou fazendo essa exigência. Você é obrigado a se referir a mim da forma que eu me sinto melhor, que eu me sinto mais confortável, que me deixa mais feliz. Você não pode colocar adjetivos negativos em mim. Você não pode porque isso me deixa chateado. E aí? Como é que essa galera acha que isso faz qualquer tipo de sentido? É a mesma turma que acha que... Pô, chamar qualquer pessoa de fascista porque não gostou da forma como essa pessoa deu o bom dia, você pode atrelar as características mais horríveis para qualquer pessoa. Então, pô, votou 22 na última eleição? É fascista, é nazista, é machista, é criminoso de todas as formas possíveis. E você pode falar tudo isso para essa pessoa. E você pode fazer essa pessoa se sentir mal com as coisas que você está falando. Agora, você errar o pronome de alguém é um pecado. Isso é a pior coisa do mundo porque você está errando o pronome e a pessoa vai ficar chateada. Cara, todas essas pessoas que defendem essa pauta falam coisas o dia inteiro que estão correndo risco, no mínimo, de chatear outras. Elas fazem isso também. E elas não se importam porque estão lá dentro da bíblia delas, né? É tão ridículo de tantas formas diferentes que eu, mano, sem paciência mesmo para lidar com essa turma. Ousei criticar a aplicação da nova língua do gênero neutro e já tem rádio e queer me criticando pela aparência. Pelo menos, arranje um jeito novo de criticar pelo argumento e não a mesma velharia de sempre. Eu tenho espelho, caramba. Ou seja, as pessoas que, inclusive, adoram falar, né? Que não pode falar da aparência dos outros, que tem que se aceitar como é. Quando ela simplesmente criticou a nova língua, né? Criticou toda essa coisa de mudar o português para colocar gênero neutro no meio, ili, dili e os caramba, foram atacar justo a aparência dela. A aparência de uma mulher LGBT. Esses são os canceladores. Esses estão, supostamente, fazendo justiça em nome das minorias. E, nesse caso, fazer justiça em nome das minorias é destruir a vida de uma mulher LGBT. Por quê? É porque ela não quer falar em gênero neutro. Só porque eu não concordo. Como que eles conseguem achar que são os heróis da humanidade? É bizarro uma pessoa fazer isso e acreditar no fundo do coração que ela é uma pessoa boa. Não entendo as pessoas te criticarem pela aparência. Você é uma bonitinha. Aí, basicamente, porque eu tenho cabelo curto e não enfio maquiagem até sair pelo canal lacrimal igual feia ou homem trans. E esse foi o último comentário absurdo que ela falou que, olha só, desde 2020 já estava falando coisas absurdas e transfóbicas. Não tem nada de absurdo aqui, mano. Pelo amor de Deus. Tudo que eu vi foi ela sendo Bayside. E olha que ela nem é de direita. Segundo ela própria, ela é de centro. Mas, nesses pontos todos, nenhum absurdo. E, de toda forma, é a opinião dela e ela deveria, sim, ter o direito de manifestar suas opiniões. Sem sofrer todo esse ataque baixo, ridículo, essa perseguição e essa tentativa de cancelamento que tomara que fique mesmo só uma tentativa. Bom, foi essa aí a treta da nova dubladora de LoL. Eu fiquei feliz por ver uma dubladora tão Bayside porque eu sei que, via de regra, a Riot só sinaliza para o outro lado e eu sei que não fizeram de propósito. Mas, eu nem jogo tanto de ADC. Porém, quando jogar, falei questão de ser main dragãozinho ali. Ou Smolder, acho que é o nome do dragão que é dublado por ela. Só desejo tudo de bom para a Vizedek e tomara que isso aí não atrapalhe em nada a carreira dela porque ela tem talento e ela é Bayside. Então, merece ter uma carreira brilhante aí pela frente. Mas, e aí? O que vocês acharam dessa treta toda? Deixa aí nos comentários. Também deixa like, curte, compartilha, passa o vídeo adiante. Dá aquela força de sempre. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu, uau. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Wagner trazendo para nós essa situação muito chata que, cara, eu fico bolado porque, mano, vocês perceberam que nesse vídeo aqui eu fui até um pouquinho mais alterado do que eu costumo ser. Geralmente, sou muito de boa nos vídeos. Mas, quando eu vejo uma injustiça ou quando eu vejo uma coisa muito idiota, tá ligado, eu fico puto mesmo, tá ligado? Me desculpem por isso. Mas, cara, francamente, eles estão para acabar com a vida da garota do trabalho dela, tá ligado? Ela é dubladora e ela trabalha com dublagem. E os caras querem acabar com a vida dela só por causa de uma opinião que é cientificamente correta. Como eu falei para vocês, tem quem concorde, tem quem não concorde, mas, cara, é democracia. Mano, vai ter muita gente que vai concordar com você e vai ter muita gente também que não vai concordar com você. E a vida segue, é desse jeito, mas essa galera não consegue ouvir crítica e ficar na boa. Tem que acabar com a vida dos outros, tá ligado? Então, é complicado, bicho, porque é triste, é triste o caminho que a humanidade, de certa forma, está se encaminhando. Pelo menos aqui no Brasil, isso está acontecendo, infelizmente, parece que nos Estados Unidos também, que geralmente o Brasil sempre importa besteira de lá, tá ligado? Quando é uma merda, eles querem importar de lá para cá. Agora, quando é uma coisa que de fato vai ser de utilidade pública, de fato, para ajudar a vida, não, não importa, isso daí é errado, é de direita, é conservador demais, não, vamos deixar essa merda lá. Agora, não, vamos pegar aí gênero neutro, não sei o que, agora esse daí, pô, traz para nós, traz, pô, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Então assim, é como ela também falou e eu falo também, cara, você é homem, quer ser chamado de senhora, dane-se, senhora, tá o chão, fala até de boa, mas agora eu quero falar, cara, eu tenho que falar em gênero neutro, porque se eu não falar o seu homofóbio, o seu homofóbio, por favor, isso daí para mim é idiotice, tá ligado? É a mesma coisa que você falar que o um, melhor, que o um falar que é dois e você falar para o um que ele é um, aí ele vai querer te crucificar porque você está sendo um homofóbico, tá ligado? Então pô, mano, nada a ver. Bom gente, eu vou deixar o link do Trage Cômico aí na descrição do vídeo, como eu falei no início e falo de novo, se vocês não curtem o vídeo ou o canal dele, eu entendo perfeitamente, só espero que vocês entendam também, tá bom? Eu trouxe aqui porque a maioria, como eu acabei de falar democraticamente, pediu para eu ver mais um vídeo desse canal e eu gosto também da forma e também de alguns posicionamentos do Wagner, não vou dizer que são todos, mas geralmente, como esse vídeo aqui, pelo menos o mesmo posicionamento dele é o meu, tá ligado? Então é isso, se vocês não curtem, não vejam simplesmente, se for comentar, comentem coisas de boa, tá bom? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos os membros, tá? Que têm acompanhado o meu canal e me ajudado até aí, se você considera ser membro também, então clica aqui embaixo, não seja membro para me ajudar, até porque por esse vídeo aqui, muito provavelmente, eu não seja monetizado, mas enfim, não é só a minha opinião, tá? Se você quiser se tornar membro, torne-se membro, tá aí, tá? E eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês que participaram do vídeo até aqui, tá bom? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, lembrando, opiniões construtivas, opiniões que de fato, né, seja conforme o vídeo foi falado aqui, o que é o pensamento de vocês sobre o que aconteceu com essa dubladora, se vocês concordam ou discordam no cancelamento dela, é isso que eu quero ver nos comentários, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!